Música Na sessão desta terça-feira os deputados votaram o projeto que nomeia o Maracanãzinho de estádio Mestre Robson Grace Maracanãzinho. A proposta do deputado Rodrigo Amorim acrescenta o nome de um dos grandes nomes do jiu-jitsu brasileiro ao complexo esportivo que foi palco de grandes lutas. Robson Grace faleceu no dia 29 de abril de 2023, aos 88 anos, e era o segundo filho do mestre Carlos Grace, fundador do esporte no Brasil. A proposta recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Eu recebi a demanda de milhares de faixas pretas, de praticantes de jiu-jitsu, para que a gente pudesse fazer uma homenagem a ele. Ele que foi o grande divulgador da arte marcial, uma arte genuinamente brasileira, que teve no Maracanãzinho um palco de muitos embates, de muitas lutas, muitas competições, e de certa forma, por se tratar do maior estádio do mundo, serviu também para levar a arte marcial para todo mundo. E além disso, é uma justa homenagem porque na sua vida pública, o Mestre Robson Grace, ele foi gestor da Sudeste, gestor do Maracanãzinho. A gente se deparou hoje com uma discussão porque há também uma homenagem, embora não seja objeto de lei, para um ex-presidente do Flamengo na década de 50, o presidente Gilberto, que é legítimo. E eu estou aberto a gente fazer uma composição de chegar num consenso e manter ambas as homenagens. O Rio de Janeiro pode ter uma campanha informativa e de conscientização sobre a importância dos métodos e técnicas contraceptivas. A campanha deve ser destinada às unidades públicas de saúde, escolas da rede pública estadual e empresas contratadas pelo governo. O projeto da deputada Tiaju prevê a distribuição de material impresso nesses locais, além de divulgação nos sites das secretarias estaduais. O texto garante ainda a oferta pelo SUS de diversos métodos contraceptivos. A proposta recebeu seis emendas e retorna para análise das comissões. Os deputados votaram um projeto que trata do abandono afetivo de familiares a idosos que vivem em estabelecimentos públicos e privados de acolhimento. Falta de visitas periódicas, não comparecimento em datas comemorativas e ausência de contato telefônico, por exemplo, já podem ser enquadrados como abandono afetivo. Os estabelecimentos devem comunicar a situação às autoridades e informar aos familiares que abandono pode caracterizar crime de maus tratos. O projeto do deputado doutor Deodalto recebeu 24 emendas e retorna para análise das comissões. E foi analisado o projeto de resolução que altera o regimento interno da alerje para que projetos de deputados reeleitos não sejam arquivados ao fim de cada legislatura. Atualmente, propostas que não receberam pareceres favoráveis de todas as comissões e nem foram aprovadas em primeiro, segundo ou turno único, seguem para o arquivo. E assim, os deputados reeleitos precisam pedir, por requerimento, o desarquivamento de suas propostas. O projeto votado é de autoria do deputado Carlos Mink. Para alterar o regimento interno, a medida precisa passar por mais duas sessões para recebimento de emendas e depois por duas discussões. Os deputados reeleitos, no meu caso, por exemplo, tem 300 projetos tramitando. Aí a casa arquiva os 300 e eu tenho que pedir para desarquivar um por um. Então o que me diz esse projeto de resolução? O deputado está reeleito, nenhum projeto é sequer arquivado. É lógico, continua tramitado. Acabou esse suplício. Vamos agilizar, poupar tempo e dinheiro e dedicar energia ao que é necessário.